Olá a todos, eu sou o Fábio, tenho 17 anos, sou natural do Barreiro e vim aqui ao Fórum Montijo para participar no MTV VJ Casting. Gosto de cantar, dançar, apesar de não ter muito jeito, mas pronto, vou dar aqui um bocado de Chris Brown, Turn Up The Music. Três vindos, ouvir o celular, solar e acreditá-lo.